Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra um vídeo aí? Hoje a gente vai de vídeo aí, a gente vai com uma manutenção num Celta 2014, tá? A gente vai fazer aí a troca de kit de correia dentada, a gente vai verificar vela, cabo, sistema de arrefecimento, sistema de fluido de freio, que tá bem contaminado. A gente vai ver esse camarada aqui também, ó, olha a situação. Filtro de cabine, tá com até sujeira aqui galera. Filtro de cabine, a estação que tá. A gente vai mostrar pra vocês aí a revisão que a gente vai fazer aqui, beleza? Bora lá ver com tal sistema. Comecei, né? Aqui eu já tirei a correia dentada, já tá o rolamentinho novo ali embaixo no local. Beleza? A gente vai entrar aqui com o kitzinho da Gates em lugar. Olha aí, ó. Show de bola a correinha, já tiramos. Vamos colocar essa aqui, kit novo eu mostro pra vocês. Ah, vai verificar os injetores no equipamento. Fazer uma boa limpeza aqui, ó. O excesso de sujeira muito grande aí nessa escopo de borboleta também, tá? Verificar os injetores. Sistema de arrefecimento, não se assusta não, dá uma olhada. Meu Deus do céu. Olha como tá a joia lá dentro. Tá? Sistema de freio, a gente testa aqui, quer ver? Sistema de freio também, ó a contaminação que ele tá lá, né? A gente vem com essa canetinha aqui, ó. Ó, vermelho no talo ali, entendeu? Só vai entrar um fluido novo aí, que a gente autorizou, beleza. É, a parte de freio aqui. A tampa d'água também, da joia, galera. Ó, chega até uns rachos aqui na tampa, ó. Já entra com... Deixa eu pegar pra vocês, ó. Ó a trinca que tá aí na tampa. Eita, ó, é focar esse trinca aqui. Aí, ó. Fala aí, meu jovem, bom? Bom. Quando aí? Que eu vou confirmar aí, ó. Ó as trinca que tem aí, galera, ó. Trincada aqui a tampa, beleza? Ó, a correia dentada. Já tava na hora, ela já forma os vinco aqui na... Nos dentes dela. Vamos trocar, colocar nova. O jogo de vela aqui. Vai entrar um joguinho de cabuco, vai entrar um joguinho de vela novo aqui também. Beleza? O sistema de freio aqui tá legal. E nessa parte traseira aqui, a gente vai fazer a limpeza e a regulagem do sistema de freio. Eu mostro pra vocês, ó. O pontinho do ODS aí, galera. Beleza? Filtro de... Filtro de cabine aqui, tá? Filtro de motor. Filtro de motor, o cliente já trocou. Só que tá zeradinho. E realmente tá. Aqui pra limpar, aqui, ó. Eu usei esse cara aqui da Tireno, ó. Manda bem pra caramba aí, ó. Fica limpinho, tá? Tira toda a impureza. Fica show de bola. Por aditivo, a gente vai entrar com o aditivo que dá Tireno. Fluido aqui vai entrar com o freio Bosch. Filtro de combustível Bosch. E pra limper o sistema aí, o Multiclean. Filtro de cabine. Vai entrar o da Tecfil aí no lugar. Beleza, galera? Vamos... Na próxima tomada aqui, já tá montado isso aqui. Vamos tirar as montagens que eu mostro pra vocês aí, tá bom? E galera, já coloquei no equipamento, tá? Tá uma equalização aqui entre 75, hein? Nessa faixa aí de equalização. Vamos dar um banho nele aqui. Vamos ver qual vai ser o resultado. Se zera mais ou se vai ficar mais nessa parte aí da equalização dos injetores, tá? Aqui no tanquinho aqui, já deu uma lavada aqui. Aqui na unidade de borboleta também, de cor borboleta. Eu já limpei também, deixei zeradinho aí, ó. Tá? Limpar ela sempre com o potenciômetro nessa posição, pra cima, né? Pra não entrar água dentro do circuito elétrico aqui, tá bom? Lembrando que você pode fazer a limpeza no local também, mas eu prefiro fazer assim que ela fica mais... Fica mais bacana, né, galera? Então, vamos lá. Acho que daqui agora eu vou lá montar a frente da corredentada. Vamos ver lá, quer ver? Aqui, galera, então. Aqui eu já montei a corredo de sincronismo. Tudo limpo, certinho. Lado voltado do reparador aí, certinho a montagem. Beleza? Então, aqui já tudo certo. Depois eu vou arrancar ali. Então, vamos fazer assim. Levar as proteções, putz. Fartou a mangueira de fluxo de ar, passando no orçamento. Mas vamos lá. Explica pro cliente. Isso aqui é muito comum acontecer no... No carro aqui, galera, ó. O taio que ela abre aqui, né? Aí não tem jeito. Então, tinha que pedir essa mangueira aqui. Agora vamos limpar ali os filtros. Pra depois ir montando no lugar aqui, beleza? Ó, galera. Aqui a limpeza. A gente vai fazer ela... Fazer aqui. A gente faz a limpeza. Faz a inspeção certinha, né? A gente usa essa... Essa joinha aqui, ó. Dá uma pressão nela e depois... Vem aqui, ó. Você dá uma... Enxave nela aqui. Beleza. Assim, né? Aí a gente entra com... Limpa a freia da cobre aí, ó. Olha que ele trata aqui, legal. Beleza? Aí a gente dá um tempinho, né? Beleza. Deu um tempo. Agora a gente vem com o pincel, né? A gente dá uma... Boa esfregada aqui com o pincel. Pra limpar bem aqui, ó. O sensor de ABS, principalmente. Aí, ó. Vamos estar lento lá. Uma joia aqui, ó. Isso aí, né? Agora a gente vem aqui, ó. Aí, ó. Tudo limpinho, galera. Ó, show de bola, né? Olha aí, o que vocês acharam? Isso aí foi feito dos dois lados, tá? O outro lado eu já fiz também. Já tá limpo. Show de bola. Isso aí agora é só... Vou secar ele aqui com esse... Esse paninho aqui. A gente seca ele. Depois vem, regula, lubrifica tudo certinho. Lubrificar aqui é muito importante também. Onde corre o cabo aqui. Tá vendo? Tá vendo essa terra? Que importante colocar graxa também. Pra poder ficar mais tranquilo aí o freio. Beleza, galera? Isso aí. Vamos seguindo aqui na próxima tomada. Eu vou mostrar o reservatório pra vocês. Quer ver? Ó, galera. Aqui, ó. Eu... Tocou, ó. Tá ficando branquinho, galera. Show de bola se você tiver a bancada, ó. Tá? Vocês estão vendo aqui. Tem um líquido aqui dentro. Eu coloquei ali um descarbonizante aqui dentro. E deixei ele de molho aqui, ó. Pensa. Depois a gente vai ver o resultado. Aí eu mostro pra vocês lá. Enquanto eu vou limpando e regulando o freio traseiro lá. Né? Volubificar. Aí eu venho pra colocar o produto. Colocar. Limpar. Secar ele bem. Pra não deixar nada úmido dentro. Entrar com o fluido e fazer a troca do fluido. Beleza? Mas é uma dica boa. Eu uso só um pouco, tá, galera? Que aqui tinha... Tava uma parte aí. Eu usei um pouco aqui. E beleza. Dá pra usar aí. Fica chato. Agora... Limpo, tá? Tudo limpinho certinho aí. Lubrificado aí certinho. Lubrificado certinho. Agora fazer a regularzinha na catraquinha aqui. E aqui, ó. Eu costumo limpar certinho, tá? Passei a própria graxa spray aqui também. Depois passei a graxa em cima pra... Deixar aí o cabo bem liso, bem solto, né? A haste. Soltou 100% pra trás. Agora é só fazer a finalização. Montar o sistema e partir pra troca do fluido de freio desse cabo, tá? Mas é muito importante verificar aqui. Lubrificar ali. Beleza? Pra ficar show de bola. Ó, galera. Sente o drama como limpo. Opa, caiu o celular. Caiu o celular. O telefone, ó. Olha só... Que filé que ficou a bagaça. Ó. Zero, zero. Vamos encontrar a luz ali, ó. Ó. Só ficou um resíduo bem no pouquinho. Mas é mínima coisa. Mas, ó. Pra quem gosta de um serviço bacana, ó. Ó. A utilização do produto aí, ó. Caramba, bola, cara. Que da hora. Bora secar isso aqui agora. Tacar um ar, secar bem isso aqui. Mas ficou zero. Aí é outro padrão. Aí é padrão futuro, né? Bora montar esse trem lá, galera. Olha, eu abri o sangrador aqui, né? Aí ele vai saindo pressurização. Aí o... Aqui tá no equipamento ligado, né? Ele vai pressurizando lá. O fluido novo vai entrando pra cá. Olha o trato que ficou isso aí, hein? Show de bola, né? Pressuriza certinho, bacana. E vai saindo aqui, ó. A coloração da mangueira. Então já tá na cor do fluido novo, né? Já posso fechar e ir pra outra roda. E esse processo eu vou fazer em todas... Em todas elas. E aqui, galera, ó. O freio de mão. Pensa no trem enjeitado, ó. Ele ficou um freio de mão tão bacana, né? Uma altura boa, tá? Ali eu duplifiquei. E aqui, ó. Eu tive que... Deixa eu mostrar pra vocês. Fazer questão. Aqui, ó. Olha o tanto que eu tive que... Desregulei, ó. Olha o tanto que desregulei aqui. E eu regulei interno no tambor. Nas catraquinhas lá. Pra ficar bacana o freio de mão. O pessoal costuma regular direto aqui e não pode, né? Aqui é só aquele... Um ajuste fino, vamos dizer assim. Bele? Bora lá fazer outra parte. Que ainda tem bastante coisa pra fazer ainda, né, galera? Vamos lá. Beleza, galera. Fazendo aqui mais uma... Mais uma... Uma etapa. As velas já coloquei em nova certinho. Os cabos... Conversei com a gente. A gente vai deixar o mesmo funcionar a ver com o comportamento. Unidade limpa. Mangueira nova. Essa mangueira aqui, galera. Pera aí. Olha essa mangueira aqui, ó. O que acontece? Ela rasga aqui. Ela abre aqui, né? Aí, o que que acontece? Não tem jeito. O filtro para de filtrar e passa toda a impureza pra cá. Entendeu? Isso não é bom pro motor. Né? Bora. Olha o fluido. Sente o drama aí, galera. Cara, como ficou top o negócio, ó. Ó. Se você for ver ali, ó. Dá pra ver até o outro lado aqui, ó. Ó. Show de bola. Com o multiclin aí ficou top. Beleza? Então, agora, vamos atacar a limpeza do sistema de arrefecimento. O fluido de freio já foi trocado. Depois a gente vai fazer higienização. Então, vou fazer higienização e limpeza do sistema de arrefecimento junto aqui. Beleza, galera? Isso aí. E o Celta separado. Agora aqui, galera. Fazendo a limpeza do sistema de arrefecimento, tá? Já fizemos as trocas, acompanhados pela manutenção. Agora ele tá passando pela limpeza. Depois vocês vão ver como vai ficar o resultado desse sistema aqui, tá? Já estamos também aqui na máquina aqui. Já fazendo aí a higienização pro ozônio, né? Depois a gente dispara uma granada e dá aquele talento legal no carro, tá? Aí, galera. Acho que depois dessa tomada desse Celta, eu já volto quase finalizando ele. Já com o sistema limpo, tá? A gente vai adicionar o produto aí, o multi-clim. Vai adicionar o multi-clim aí no sistema de arrefecimento. Fazer uns bons lichargo e beleza. Aí daqui a pouco a gente tá acabando ele pra finalizar pra vocês aí. Beleza, galera? Só pra dar uma atualizada aqui. Esse cara aqui, ó, da vez. Eu já tô fazendo a higienização, né? Fazendo a limpeza do sistema de arrefecimento, tá? A água já tá ficando mais tranquila aí. Deixa eu só mostrar pra vocês ali, ó. Já saiu mais clara essa água, tá? Tá saindo mais clara do que tava no começo, beleza? Então ele vai aqui trabalhando, beleza? E ao mesmo tempo, galera, a gente já vai aí dando uma sequência na higienização de ozônio também, né? Que hoje é muito importante aí a aplicação da máquina. Depois a gente vai trocar o filtro de cabine igual eu mostrei pra vocês aí, tá? Essa é a correria aí, beleza? Aí aqui. Então é isso aí, galera. O que vocês acharam aí da manutenção desse Celta aqui? O que eu consegui colocar aí no decorrer do vídeo aí, tá? Da manutenção no caso. Aí como ficou bacaninha aí todo o sistema aí de arrefecimento, a limpeza do sistema de freio. Tá? Sistema de freio ali, galera. Foi a primeira vez que eu usei o descarmonizante multiclin, né? Dentro do reservatório. Tirei ele fora, fiz a limpeza certinha aí. Meu, ficou sensacional. Tem que adotar agora pra frente, né, Alex? Agora tem que comprar mais porque vai usar pra outra finalidade também, né? Ou senão vende galão os galãozinhos. Bom, enfim. E demais aí, né, galera? A limpeza aí do sistema de arrefecimento ficou show de bola. Toda a manutenção que vocês viram aí é muito importante, tá? Beleza? Vamos ver. Tudo demais pra passar pra vocês, tranquilo. É isso aí. Acho que foi a manutenção top. Gostei, gostei. Obrigado aí, Marcelo, pela confiança aí, tá? Ele é o que faz o dono do carro aqui. Se não me falha a memória aí, galera. Meu filho tinha dois anos de idade, que era dois anos, dois anos e pouco. Ele já cortava o cabelo do meu filho. Hoje ele tá com 13 anos, né? É, Marcelo. Quando ele era pequenininho, dava pra cortar. Agora não dá mais, né? Agora tá grande, né? Beleza? E até hoje, gente, tamo lá, parceiro junto lá. Beleza, galera? Obrigado pela confiança aí, ô, Marcelo. E é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha. Gostou mais ainda? Se inscreva no canal. Ativa aí o sininho aí. Pra receber as notificações de vídeo quando a gente subir isso também. Contato da oficina pra manutenção. Ou quiser falar com a gente aí, tá na descrição desse vídeo. Tem um e-mail. Entra por lá, manda um e-mail. A gente passa o telefone aí, tá? Pra vocês entrarem em contato, pra agendar o visito aqui até a oficina. Beleza? Pra manutenção. Beleza, galera? Forte abraço. Fui!